Mais uma festinha clandestina foi encerrada ou felizmente, né? Felizmente, mais uma festinha foi encerrada pela polícia aqui em Maceioca. Preste atenção! Centenas de pessoas participavam dessa tal festinha dentro de um sítio ali na região de Guaxuma. Hum? Quem nos conta o que a polícia encontrou no local é a repórter Maria Maciel. Põe na tela. No último sábado, o batalhão de polícia de eventos recebeu informações de que estaria acontecendo uma festa clandestina num sítio no bairro de Guaxuma, em Maceioca. De posse das informações, o serviço de inteligência da unidade descobriu que havia divulgação do evento nas redes sociais. Ao chegar ao local, a polícia encontrou 117 pessoas. Algumas acabaram fugindo com a chegada dos policiais. De acordo com a polícia, havia indícios de cobrança de ingresso para acesso ao evento. E por conta disso, os responsáveis foram trazidos aqui para a central de flagrantes para os procedimentos cabíveis. O sítio ficava num local de difícil acesso e bem distante de residências. Isso para que o som, o barulho do som, não incomodasse e também não houvesse o acionamento da polícia militar. O evento contava ainda com pulseiras de identificação, seguranças particulares, minibar, equipamentos profissionais de som e também estacionamento para veículos. Graças à ação da polícia, essa festinha foi contida, encerrada, antes mesmo que entrasse noite adentro. Da central de flagrantes, no bairro do Farol, Maria Maciel.